A jornalista e a funcionária do Palácio de Karnak foram abordadas na tarde de ontem, nessa rua João Ramalho, no bairro Nova Brasília, próximo a um posto de saúde, por três elementos que anunciaram o sequestro relâmpago. Os bandidos disseram que não queriam machucá-las e nem roubar os pertences delas, só queriam o carro para encontrar um desafeto a fim de matá-lo. E assim fizeram, ao se deparar com os inimigos na Vila Inferninho, começou a troca de tiros. Duas balas atingiram o veículo, uma só pegou de raspão. Pela manhã, as vítimas foram prestar depoimento no 7º Distrito Policial, situado no bairro Parque Alvorada. Por medo de retaliação, a jornalista vai conversar com a gente de costa e vai contar como é que foram esses momentos de terror em que você e sua amiga viveram. Muito difícil. Primeiramente, a gente pensa que é um filme, a gente acha que é uma brincadeira. Eles falaram, calma, tia, nós não vamos fazer nada com vocês, nós vamos só matar um cara ali. E nisso mandaram a gente baixar a cabeça, encostar no banco e agir como se nada estivesse acontecendo. E mantive calma o tempo todo, graças a Deus. Quando os dois se aproximaram com a arma e o meu carro, eu ando sempre com a porta travada, ele disse que era para destravar, destrava, destrava, senão eu atiro. Eu disse, calma, eu vou destravar. Aí, quando a gente passou para trás, ele mandou a gente baixar a cabeça, que não ia fazer nada com a gente. E aí, ninguém viu mais nada. Eles entraram em rua, saíram em rua, rua de calçamento em alta velocidade, começou o tiroteio, os outros revidaram. E aí, eles saltaram, quando viram que os outros iam em perseguição, pararam o carro por trás do mercado do São Joaquim e saíram do carro. Quando a gente pensava que já estávamos livres, daquele sufoco, daquela loucura, os caras de moto se aproximaram do carro, um carona se aproximou com a arma e disse atira, mata, aqui tem gente no carro, pode matar. Aí, quando eu levantei minha cabeça, botei minhas mãos para cima, ele disse não, 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 elas foram vítimas de sequestro, não tem nada a ver, vamos embora, vamos embora. E foi dessa forma, uma cena que a gente só vê em filme. O delegado do 7º DP disse que já instaurou inquérito para investigar esse sequestro relâmpago. Nós acionamos a polícia militar, fizemos diligências, mas infelizmente não conseguimos o êxito empreender. Nós estamos adiantando nossas investigações, foram solicitadas para fazer perícia e agora é colocar a equipe em campo a fim de que a gente possa identificar esses meliantes. Foi exatamente aqui, na Vila Inferninho, onde houve o tiroteio entre os bandidos, enquanto as vítimas ficaram abaixadas no carro. Para nós estarmos aqui, nesse lugar conhecido por ser altamente perigoso, tivemos que contar com a ajuda do chefe de investigação do 7º DP, o Paulo. O que fazer para diminuir com tanta violência aqui? Aqui a área é muito remota, muito perigosa, e se não tivesse a minha presença aqui, eles são capazes até de tomar o aparelho de vocês, que os cabras aqui são apresentados, viu? Você está vendo esse carro de som aí? Está tocando aí. Já é um sinal deles? Pode ser. Porque tem gente estranha na área? Tem gente estranha na área. Para as vítimas do sequestro relâmpago, o pior já passou, por terem escapado ilesas. Mas as cenas do confronto entre bandidos e toda a violência que presenciaram, jamais sairão de suas memórias. Graças a Deus, graças a Deus mesmo, estou aqui para contar a história. Graças a Deus, graças a Deus.